ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Decepção, o torcido amazonense sofre com a derrota para a Alemanha. Agora resta a seleção à disputa pelo terceiro lugar. Sem água e sem conta, famílias prejudicadas pela falta d'água nas zonas leste e norte da capital, não vão pagar pelo serviço. Preso é espancado até a morte dentro de delegacia em Rio Preto da Eva. Tucumã mais caro. Por causa da intressafra, o fruto está escasso e o preço sobe. Em Parintins, a Justiça suspende o repasse de verbas do governo e de patrocinadores para o boi garantido. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A festa estava preparada nas ruas de Manaus, mas em apenas poucos minutos o sorriso deu lugar à angústia e a cada gol alemão o Hexa dava adeus. Agora é torcer pelo Brasil na disputa do terceiro lugar neste sábado. A camisa é do Brasil e o coração também. Eu te amo, Brasil. Você é o melhor. Você é o melhor. Eu te amo, Brasil. Do Canadá. Amém. Estou aqui com meus amigos aqui da Austrália, do Canadá, do México e meu irmão. E hoje o coração deles aqui é 100% Brasil. E mesmo sem o camisa 10 da seleção, a torcida estava otimista na Praça 14. Apesar de que o Neymar é um excelente craque, entendeu? Mas ele está sendo muito sobrecarregado. Então eu penso que essa saída dele vai ser melhor para a gente. O Bruno também não estava muito preocupado. Sabe o que faltou para o Brasil. O Hulk fazer gol. Mas entre tantos torcedores, tem quem ache que o Hulk precisava de uma ajudinha. Eu recebi uma ligação do Hulk agora, nesse momento, pedindo o apoio do Máscara. Para vir ajudar também a Liga da Justiça. E eu estou aqui para dar força para a seleção brasileira. Mas não teve jeito. Antes do fim do primeiro tempo, os sentimentos de crianças e adultos se confundiam. As lágrimas foram inevitáveis. A gente está jogando em casa. E o que a gente mais espera é esse Hexa. E amanhã é o meu aniversário. É o que eu mais queria hoje. Então a tristeza é inevitável e a vergonha é maior ainda. Muita vergonha. Bom, as famílias prejudicadas pela falta de água nas zonas leste e norte da capital, por causa de um problema na estação do Proama, não vão pagar pelo serviço nos meses de junho e julho. A previsão é que as obras terminem no fim deste mês. Uma cena inusitada. O jeito é tomar banho aqui mesmo, né, seu Pedro? A água daqui, levar para tomar banho lá em casa, não cola, né? Então, logo, banho aqui, olha aqui, olha aqui, olha. É, seu Pedro preferiu tomar banho ao ar livre e aproveitou a água deste poço para não levar muitos baldes para casa. Você andar no sol, chega a tomar banho e não ter água, aí é complicado. A rotina dos moradores das zonas leste e norte é essa há duas semanas. Eu que faço esse transporte, entendeu? Gasto dinheiro em gasolina, né, meu tempo também. Eu queria que as autoridades tomassem as providências, né, o mais rápido possível. Seria para a gente, seria muito melhor. O sistema que abastece mais de 40 bairros aqui de Manaus foi interrompido no dia 24 de junho, depois que uma balsa que transportava areia colidiu em parte da plataforma que sustenta a captação do Proama. As duas zonas mais populosas de Manaus ficaram prejudicadas. São mais de 500 mil pessoas afetadas. Para tentar minimizar o problema, foram disponibilizados 25 caminhões-pipa e poços foram ativados para atender a população. Apesar do problema, uma boa notícia para o usuário. Se não há prestação de serviço do abastecimento de água, não pode ser cobrado. A Manaus Ambiental já se adiantou, já buscou a Arsan. A Arsan já tinha notificado a Manaus Ambiental acerca das cobranças nessa área, na zona leste, norte da cidade de Manaus. Com o incidente do Proama, não há prestação de serviço e efetivamente não pode ser cobrado nessas áreas. A agência que fiscaliza o serviço aqui na capital vai acompanhar os trabalhos até o fim das obras. Em caso de descumprimento da concessionária, o usuário pode ligar para o 0800 280 8585. A previsão é que as obras de recuperação, estimadas em 7 milhões, sejam concluídas no fim deste mês. Depois do intervalo, o preso é espancado até a morte dentro de delegacia em Rio Preto da Eva. E ainda no período da intressafra, Tucumã mais caro. E quem gosta do café regional sente no bolso esse aumento. A gente volta em instantes.